Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Dias da Pergunta de Tudo Que Tem, Nada Falta. E hoje nós estaremos dando continuidade, assim como foi falado no vídeo anterior, que foi publicado ontem, que daremos continuidade à história de Papai Noel, segundo este livro do Maurício de Souza, Saiba Mais, com a Turma da Mônica, Datas Comemorativas. E é claro, um pouquinho de pesquisa que eu fiz na internet, né? Pra dar só aquele gostinho. Então vamos começar com o que está aqui neste livro. Já vou pedindo logo pra vocês curta, compartilha, se inscreva no canal, assistindo o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E enquanto eu acho o ponto dessa história, que tal assistir o teaser daqui? Chegou o momento de DigitaPê e Amazon afiliados. É super simples e fácil. Entrando no YouTube, vocês vão se deparar com este ícone de pesquisa. Clique nele. Vá para a barra de pesquisa e digite o canal GGJP. Assim como mostra na figura. Vocês foram direcionados para os nossos vídeos. Clique no vídeo mais recente, como mostra aí na figura. Embaixo do nome do vídeo tem esses três pontinhos e mais, clique nele. aí está o link para a Amazon, que te levará para a página da AmazonJP, onde você poderá fazer todas as suas compras sem nenhum custo adicional e ainda apoiando o canal. Então, muito obrigada pelo seu apoio, um beijo e boas compras! O Papai Noel é uma coisa, é um símbolo que é necessário na vida de crianças. Porque é uma nostalgia muito grande de gente, que é adulto, lembrar de como foi nossos natais. E era, pelo menos para mim, a época do ano que eu mais esperava, que eu mais ansiava e que eu mais amava. Porque, de forma correta, era certeiro, eu ganharia presentes. Independente se era uma meia ou algo legal, mas eu ganhava presentes, que era muito legal. Sem contar a magia que tudo envolve, né? Minha família sempre, sempre incentivou essa imaginação, essa magia. Então, foi muito válido para mim. Segundo livro, diz a lenda que Papai Noel mora no Polo Norte. Ainda com o trenó puxado por renas mágicas. Entrega presentes às crianças do mundo inteiro e, geralmente, entra pelas chaminés das casas. Mas, quando não acha chaminés, ele dá um jeito. O Papai Noel é comum em muitos países, mas em alguns, quem entrega os presentes às crianças não é ele. Na Espanha, é os Reis Magos, como vocês podem ver a imagem dele. Lembra bastante os três Reis Magos do Presépio, que nós já falamos sobre o Presépio e já fizemos o Presépio também. E já falamos um pouco sobre os Reis Magos. Então, se vocês têm curiosidade de saber como foi esses últimos vídeos que a gente está pontuando aqui, é só ir na playlist do canal de DJP e procurar Natal. Lá tem todos os vídeos que nós gravamos durante esta temporada de Natal. Falhou a garganta. Água. Hidrato. A Befana, na Itália. Eu teria medo dessa senhora, hein? Gente, parece uma bruxa. E não, parece uma bruxa daquelas boazinhas, tipo Hermione Gwinger, não. Uau. Eu teria medo. Eu simplesmente teria medo dessa senhora. São Nicolau, em Holanda. São Nicolau, em Holanda. Na verdade, ele foi um bispo. Então, ele se caracterizou dessa forma e eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Santa Luzia, na Grécia. Tá certo que na Grécia eles gostavam de usar essa guirlanda na cabeça, né? E já temos uma história também sobre as guirlandas. Então, é só dar uma procuradinha aqui nos vídeos que tem sim a história de guirlandas e o motivo delas existirem e o significado delas. Mas, gente, que ideia é essa de colocar vela no cabelo? É um perigo? Uma fagulha e... Pof! Acabou com o cabelo. É loucura, hein? Enfim. E a babusca? Babusca. Lá na Rússia. É a versão do homem do saco na versão feminina. Se eu fosse criança, eu teria medo. O que é absurdo, gente. Porque, para e pensa. O homem do saco é uma linda urbana. Que havia uma pessoa, um homem, no caso, que carregava um saco preto. Hoje em dia, acredito, e eu acredito, que quem carrega esse tipo de... Carregam coisas em saco plástico, de lixo preto, provavelmente está levando seus pertences. Que são poucos, que estão em situações precárias. E está tudo bem. Só que não, né? É uma questão social gravíssima e que poucas pessoas se importam. Mas isso foi motivo para fazer as crianças terem medo. E, em controvérsia, né? Em contrapartida disso, nós fomos criados esperando o Papai Noel. Acreditando que ele é um bom velhinho. Acreditando que ele podia ser confiável. Sendo que ele também é um homem do saco, só que um saco vermelho. E aí? Estranho, né? Mas... Fazer o quê, né? Agora, vamos falar sobre a origem do Papai Noel. A origem do Papai Noel, ou do bom velhinho, está diretamente ligado a São Nicolau de Mira. A São Nicolau de Mira. Esse senhorzinho que a gente acabou de falar dele. Que era representante da Holanda. Ele foi um bispo, como eu havia dito, e viveu entre os séculos... Desculpa. Três e quatro antes de Cristo. Viveu na Ásia Menor. E aqui, hoje em dia, é a Turquia. E foi conhecido por sua generosidade. Mesmo sendo criado... Ter sido criado, enfim... Por uma família abastada. Ele logo perdeu a família. De forma totalmente prematura. E recebeu, então, uma boa quantia em dinheiro. Que, é claro... Como bispo. E como uma pessoa muito boa que ele era. Ele resolveu que não usaria esse dinheiro para si. Mas sim, daria de presente. Dariam presentes, né? Entre os pobres. E, sobretudo, as crianças órfãs. E teve um destaque muito grande na vida dele. Que fez ele ficar conhecido por muitas pessoas. Foi o fato... Que, certa vez, ele conheceu um senhor. E ele tinha três filhas. E a situação deles era paupérrimas. Ao ponto que dez meninas não terem o dote. Que, na época, era muito necessário. Para que elas tivessem uma vida mais tranquila. E que não precisasse destruir seus sonhos. Então, ele simplesmente salvou as três garotas. De uma desgraça completa. Pagou, então, o dote das três garotas. Das três jovens. Salvando a reputação delas. E deixando elas numa questão um pouco mais confortável. Para poder escolher os seus maridos. E tem mais uma curiosidade com relação ao Papai Noel. Vocês sabiam que a representação do Papai Noel de hoje em dia. Esse Papai Noel que a gente conhece. Que a gente ama de paixão. E que aprendemos desde muito cedo. A esperar que ele passe pelas nossas casas. Se deu por conta de uma propaganda. De 1920 a 1930. Feito, sabe por quem? Pela Coca-Cola. Sim. Se não fosse a Coca-Cola. Nesses dois anos. Opa, bom velhinho não teria tido essa proporção. E essa popularidade. Tão grande quanto ele tem hoje. Será que hoje em dia as crianças ainda escrevem cartinhas para o Papai Noel? Ou elas mandam um e-mail? Direto? Enfim. Fiquei curiosa. Sei lá. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Acionando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Lembrando que nós temos o link da Amazon aqui na descrição. E temos várias playlists com vários assuntos diferentes, não só natalinos, mas como outros tantos tipos de vídeos que nós temos aqui no canal. Então eu convido vocês a assistirem pelo menos dois vídeos do canal. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Feliz Natal.